Dos 50 milhões de jovens brasileiros de 14 a 29 anos, mais de 10 milhões não completaram a educação básica. Esses dados foram divulgados recentemente pelo IBGE. 50% desses adolescentes desistem dos estudos ainda no primeiro ano, seja por problemas financeiros, seja por desinteresse. Para combater a evasão escolar no estado do Rio de Janeiro, sociedade civil organizada, poder público e iniciativa privada estão unindo esforços em projetos como o Trilha Empreendedora, que é o tema do Rio em Foco, que começa agora. No Rio em Foco de hoje, eu converso com a presidente da ONG, Junior Achievement, RJ Graziella Castilho. O projeto Trilha Empreendedora nasceu em 2017 e tem como um dos principais parceiros o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o IBP. Na entrevista a seguir, o gerente de sustentabilidade, Carlos Vittal, fala sobre o impacto desse projeto nas empresas que apoiam a iniciativa. Todo ano a gente faz o engajamento dessas empresas, convida essas empresas a participarem da iniciativa. Todas as empresas que começaram no projeto estão até hoje e novas entraram. Depois desse engajamento, nós fazemos todo o trabalho de interlocução com a Junior Achievement, que faz o trabalho de interlocução com a Secretaria de Educação do estado do Rio de Janeiro. E aí, nós incentivamos as nossas empresas associadas para que mobilizem sua força de trabalho, os seus funcionários, para se tornarem voluntários da Trilha Empreendedora. Ao longo desses anos, a gente tem tido ganhos que nós não imaginávamos. São profissionais de empresas concorrentes que se encontram numa mentoria. O aumento do número de mulheres mentoras participando. Isso, eu digo para você que não é uma surpresa, porque o movimento de diversidades no setor petrolegais já vem de alguns anos. Então, isso é um reflexo, mas é um ponto positivo que temos que ressaltar. E, por último, nessa pandemia, a gente não pode falar de benefício, obviamente que não, mas o projeto, por ter se tornado online com as mentorias virtuais, permitiu com que profissionais de empresas brasileiras que estão no exterior, na Noruega e em Portugal, participassem das mentorias. Muitos desses profissionais mentores vieram de escolas públicas e estão se reencontrando nessa mentoria, estão mostrando para os alunos que eles podem, sim, que eles podem chegar numa grande empresa, que eles podem alcançar um trabalho. E para o Estado do Rio de Janeiro, a gente não pode deixar de pontuar que esses alunos são o futuro dos trabalhadores do Estado do Rio de Janeiro. A indústria de petróleo e gás precisa deles, mostrar para eles a quantidade de profissões que existem, que eles podem trabalhar, desde a área de engenharia, área de geologia, área de saúde, segurança e meio ambiente, área de hotelaria, área de segurança alimentar. Tudo isso são profissões demandadas pelos petróleo e gás. E o surgimento do segmento de descomissionamento de plataformas vai crescer muito no Estado do Rio de Janeiro. E esses alunos precisam estar preparados para isso. E é esse recado que os nossos voluntários estão levando para eles. A participação dos voluntários é como na fábula do nosso querido Betinho. Esses voluntários são como beija-flor, estão apagando o incêndio da invasão escolar na floresta da educação. Nós precisamos de mais beija-flores, que eles venham mais. Graziella, como é que está estruturado o projeto Trilha Empreendedor e quais são os programas que ele oferece? A gente conseguiu fazer com que, numa parceria muito bem construída com a Secretaria Estadual de Educação, a Trilha fizesse parte da grade curricular das escolas de ensino médio. Então, esse é o grande ganho. Porque a Dino Orativo não é uma instituição centenária. A gente está em mais de 120 países no mundo, no Brasil, em absolutamente todos os estados. Mas a grande maioria das vezes, os nossos programas de educação chegam aos alunos em idade escolar em contraturno. O grande ganho e a grande diferença que a gente ganhou com a Trilha é porque agora a gente faz parte da grade, ou seja, então a gente não está mais dentro do contraturno e estamos como uma eletiva, o que traz um ganho enorme para nós e para os jovens que recebem os nossos programas. Outro ganho muito importante da Trilha é que, quando a gente passou a fazer parte da grade curricular, a gente passou a ter o educador também capacitado por nós. Porque os nossos programas, eles têm a nossa... A gente chama de uma metodologia de aprender fazendo. Então, o nosso grande diferencial é, além da nossa propriedade intelectual que a gente tem de conteúdo, a gente leva voluntários capacitados por nós para dentro da sala de aula para que a gente faça essa mentoria de uma forma extremamente rica. Então, a gente continua com a Trilha fazendo a mentoria, ou seja, quando a gente começou em 2017, isso só foi possível, porque, através do IBP, a gente conseguiu o apoio monetário de 18 empresas, e o mais interessante, 18 empresas do mesmo segmento concorrente, mas todas de braços dados pela educação. Então, assim, foi um ganho-ganho incrível esse. E foi através da movimentação que, de fato, o IBP fez junto conosco para conseguir trazer essas empresas. Então, além de capacitar o educador, a gente capacitou o colaborador dessas 18 empresas para serem nossos voluntários dentro de sala de aula. Então, a Trilha é hoje, para nós, o nosso grande foco. A gente conseguiu já escalar ela. Nosso projeto piloto em 2017 começou com 24 escolas, e agora, já desde 2020, a gente já faz parte de 80 escolas. Ou seja, a gente entrega a Trilha Empreendedora em 80 escolas. E como é que a gente faz isso? A gente dividiu a Trilha nos três anos, ou seja, o aluno do ensino médio recebe três programas no primeiro ano, mais três no segundo e mais três no terceiro. Dessa forma, quando esse aluno se forma no ensino médio, onde a Trilha é aplicada, ele sai com toda a grade curricular tradicional, mais nove programas de educação empreendedora, que são os nossos conteúdos da JA. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse jovem sai muito mais bem preparado para o mercado de trabalho, com um olhar muito mais amplo sobre a sociedade e o melhor cidadão. E a Trilha está baseada em três grandes pilares. Educação empreendedora, preparação para o mercado de trabalho e economia financeira. O que é muito interessante que o Carlos relatou ali é justamente a possibilidade de conhecer quais são as oportunidades que a própria indústria do petróleo e gás, que é fundamental, o PIB fluminense, ela traz junto com ela. E toda essa cadeia que se desenvolve de turismo, alimentação, e, de fato, espaços em que esses jovens podem ter a possibilidade de trabalhar, assim, que saem da escola. Sim. E, assim, a Trilha, ela também é uma grande ferramenta para tentar minimizar a evasão escolar, né? Porque quando a gente traz o colaborador para dentro da sala de aula, e essa troca humana, porque o que é mais interessante? A gente encontra muitos colaboradores que estão hoje em grandes multinacionais de petróleo, que têm um papel relevante nessa indústria, mas que foram ex-alunos de escolas públicas, que vieram de uma classe ou de uma comunidade, e que hoje se tornaram executivos, brilhantes, exercem atividades importantes dentro dessa cadeia. E aí essa troca humana, ela faz, ela realmente ajuda a gente a reter esse jovem dentro de sala de aula, porque eles dizem, se essa pessoa chegou aqui e tinha a mesma realidade lá atrás, por que eu não posso? E aí a gente consegue mostrar que a educação para esse jovem, ela não é só o conteúdo, mas ela, de fato, pode ser um divisor no futuro para ele, né? De vida, de vida mesmo, né? Permanecer-se na escola. Eu me lembro de uma pesquisa que eu tive acesso na rede escolar estadual, em que muitos jovens relatavam que eles só estavam ali para conseguir o currículo, para conseguir o diploma. Eles não viam o padorno que estavam aprendendo na escola. E quando a gente fala desses programas que são dados em paralelo, e dentro, assim, contidos na grade curricular, você abre realmente essa possibilidade de dar sentido a tudo aquilo que ele está aprendendo, o que ele já aprendeu até ali para poder fazer. E o poder do exemplo, né? Na verdade, dele poder refletir, se ver em outros lugares, a partir do momento que ele tem aquela educação e tem o diploma, para poder concorrer a essas vagas. Eu queria que você contasse alguma história, ou algumas histórias, devem ter várias aí na sua lembrança, né? De relatos de alunos e do impacto que esse programa teve na vida deles. Então, a Junior Atipman, historicamente, ela é muito impactante na vida de muitos alunos, tá? A Junior Atipman no Mundo completou 100 anos em 2019. Nós lançamos, inclusive, um livro, quer dizer, a Junior Atipman Mundial lançou um livro chamado Atitude Empreendedora, onde ela recolheu depoimentos de diversas pessoas hoje, que hoje se tornaram empreendedores ou empreendedoras, executivos ou executivas, empresários e empresárias, que estão muito bem sucedidos nas suas vidas, mas que a Junior Atipman, lá atrás, na idade escolar, foi o grande divisor de água para que eles tomassem determinadas atitudes e caminhos ao longo da vida. No caso da trilha, eu me lembro como se fosse hoje, em 2019, eu fui... Ah, eu te vi. Eu já fui muitas vezes para a sala de aula e sempre que posso eu faço questão de ir, porque aí a gente percebe exatamente o tamanho desse impacto. E eu fui acompanhar o último programa da trilha empreendedora, chama-se Empresário Sombra. É um dia que a gente tira esse aluno de dentro da sala de aula e leva ele para dentro das empresas parceiras para que ele viva efetivamente o que é estar dentro de uma grande empresa. E aí a gente tem uma troca de dia a dia. Os executivos vêm até esses jovens e contam como é o seu dia a dia. Nós estávamos exatamente numa das empresas apoiadoras de petróleo e gás e os meninos ficaram absolutamente enlouquecidos com tudo que viram e conversaram e tiveram a troca com muitos executivos que são embarcados, que é uma realidade totalmente diferente para quem não tem noção do que é trabalhar embarcado. Então foi um dia extremamente proveitoso e muito enriquecedor como conteúdo para os jovens que estavam ali. E quando a gente acabou, eu estava com a gerente de RH dessa empresa e um jovem chegou e falou Posso falar com você? E ela falou, claro. E ele falou, eu gostei muito dessa empresa. Eu fiquei maravilhada com o que eu vi aqui. E aí ele disse, eu quero voltar. E ela falou, você volte na hora que você quiser. As portas estão super abertas. A gente adora receber os jovens do programa e tal. E ele falou, não. Mas quando eu voltar, eu quero ter um crachá igual ao seu pendurado no meu pescoço. Então é isso. É isso que a gente quer promover. Sabe? É esse sentimento de pertencimento que a educação deve trazer para os jovens quando eles se formam. E não simplesmente o próprio diploma propriamente dito, né? Então, assim, a gente tem aqui, eu tenho inúmeras histórias para te contar do Léo, do Lucas, da Carol, da Bia, do João Vitor, do Davi. A gente tem muitas histórias e o mais interessante é que esses meninos se voluntariaram para receber os nossos conteúdos, porque isso é super importante. A gente vai para dentro da sala de aula, mas a gente não obriga esse aluno a ter o nosso conteúdo. Ele tem que entender o tamanho desse ganho, se voluntariar para fazer parte do nosso programa, né? Então, é por vontade, né? E aí a gente sabe que por vontade você vem já com outro olhar. Você quer entender o que aquilo ali está acontecendo. E quando entende, né? A gente tem um programa chamado Mini Empresa, que é o programa mais antigo dessa instituição. Ele é replicado há mais de 100 anos em quase todos os países que a Generative Manu hoje está presente. Inclusive, ele está traduzido em mais de 30 idiomas diferentes, para você ter uma ideia. Então, 15 semanas de conteúdo absolutamente chato e a gente ajuda esse menino a montar a primeira grande empresa da vida dele. Ele sai um micro empresário, né? Depois da Lia, eu te juro, quem tem bem empreendedora, ela aflora, né? Quem não tem bem empreendedora, percebe que pode fazer, né? É muito interessante. Vira intraempreendedor, que também é importantíssima, né? Grazela, tem um relato muito interessante e importante, né? Que é o espaço do sonho, que é o espaço do desejo, que é algo que a gente precisa também alimentar junto com as ferramentas que a educação traz. E aí, a gente vai para o próximo bloco, ouvir também a Secretaria de Educação, que é quem permite também que esse programa chegue até as escolas. Então, fica com a gente, não sai daí. Rio em Foco aqui, política, economia e educação caminham juntas. Tchau, 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 tchau.